Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Continuando as tiragens para o futebol, continuando as tiragens para a Copa do Brasil, oitavas de final é o jogo de ida. O jogo é Corinthians e Grêmio. É o Corinthians recebendo o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece quarta-feira, dia 31 de julho, sem horário definido ainda. O Corinthians enfrentando o Grêmio. O Corinthians vai vencer o Grêmio. O Corinthians vai vencer o Grêmio, Copa do Brasil. Oitavas de final, o Corinthians recebendo o Grêmio, quarta-feira, dia 31 de julho. As energias aqui para o Corinthians, enfrentando o Grêmio. O Corinthians vai vencer o Grêmio. Vamos ver aqui no baralho, chegando as energias para o Corinthians. Deixem nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo e qual vai ser o placar de Corinthians e Grêmio neste jogo de ida, das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians vai vencer o Grêmio. As energias aqui no baralho cigano para o Corinthians, enfrentando o Grêmio, quarta-feira, dia 31 de julho. O Corinthians vai vencer o Grêmio aqui no baralho cigano. Vamos ver aqui as energias para o Corinthians, recebendo o Grêmio em casa. Olha só a carta dos peixes, a carta da mulher, a carta do livro. Olha só a carta da torre, a carta do urso, a carta da tempestade, a carta do destino da escolha, a carta da raposa. E caiu a última carta, pessoal. Caiu aqui a última carta. Carta do cavaleiro, pessoal. Então aqui a carta do cavaleiro, a última carta, que caiu para o Corinthians, enfrentando o Grêmio. Bom, começa muito bem. Tem uma questão favorável com a carta dos peixes, que pode ser a questão de marcar, né? O Corinthians marcando. Tentando trazer uma superação, um controle aqui para o jogo, é claro. Mas tendo também algumas situações difíceis. A carta do livro traz situações burocráticas. E a carta da torre, a me vem também aqui, trazendo uma certa dificuldade. Algumas escolhas que o time do Corinthians faça, pode trazer um certo prejuízo lá na última linha, né? Tem a questão, sim, de que o Corinthians começa muito bem com a carta dos peixes. Mas talvez não conseguindo manter essa questão favorável. Então, trazendo situações difíceis. Sendo até surpreendido, talvez, pelo time do Grêmio, né? Vamos ver aqui no Tarot, três cartas do Tarot para o Corinthians, enfrentando o Grêmio, que é o jogo de ida, oitava de final da Copa do Brasil, que é o jogo de ida. Oitava de final, o Corinthians vai vencer o Grêmio. Três cartas no Tarot para o Corinthians. Quarta-feira, já é 31 de julho, o Corinthians vai vencer o Grêmio. Copa do Brasil, oitava de final, é o jogo de ida. O Corinthians vai vencer o Grêmio aqui no Tarot. Três cartas no Tarot para o Corinthians. Olha só, a carta da temperança, a carta do louco e a carta da torre. Pessoal, vejo um pouco difícil aqui para o Corinthians, hein? A gente vai ver para o Grêmio ainda, é claro, né? Tendo uma situação favorável no início, que pode ser aquela questão de que o Corinthians até pode marcar. Mas vejo que pode ser surpreendido, né? Trazendo dificuldades aqui. A carta da temperança também mostra essa questão indo com muita cautela, né? Mas, ao mesmo tempo, a carta do louco me aparece aqui, que o Corinthians vai arriscar. O Corinthians arriscando muito pode trazer alguma situação que não seja favorável lá no final. A carta da torre me aparece aqui também, né? Então, trazendo uma queda na insegurança, o Corinthians arriscando e abrindo, né? Dando possibilidade para o Grêmio, talvez aproveitar esses contra-ataques. E aí, vejo dificuldades. Talvez não conseguindo manter um resultado que lá no início pode estar favorável, né? O time do Corinthians. Vamos ver para o Grêmio, para a gente definir quem vai vencer essa partida. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então. O Grêmio jogando contra o Corinthians fora de casa. É o primeiro jogo, jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil. Quarta-feira, dia 31 de julho, o Grêmio vai vencer o Corinthians fora de casa. As energias aqui para o Grêmio, enfrentando o Corinthians. Deixem os comentários, pessoal, para quem vocês estão forçando e qual vai ser o placar deste jogo. O Grêmio vai vencer o Corinthians. As energias aqui no Baralho, chegando para o Grêmio, enfrentando o Corinthians fora de casa. É o primeiro jogo, jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil. Quarta-feira, dia 31 de julho, o Grêmio vai vencer o Corinthians. Vamos lá? O Grêmio vai vencer o Corinthians. Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final. Grêmio jogando fora de casa, enfrentando o Corinthians. Vamos lá? Olha só a carta da Foice. A carta da Tempestade. A carta dos livros. Olha só a carta da Torre, pessoal. A carta da Mulher, aqui também. A carta da Correspondência. A carta do Homem. Vamos lá? Olha só a carta do Sol e a carta da Raposa. Pessoal, o Grêmio é um pouquinho melhor aqui do que o Corinthians. Mesmo assim, tem situações difíceis também. Há um equilíbrio aí, é claro, mas tem uma situação um pouco mais favorável, digamos assim, para o Grêmio, que tem a carta do Sol. Movimentação também com a carta do Homem. Mas assim como o Corinthians pode estar numa situação não tão difícil, não tão fácil assim, o Grêmio também pode estar numa situação não tão fácil para esse jogo. Está muito equilibrado. Tem uma questão um pouco mais favorável para o Grêmio, mas vem as dificuldades ainda. A gente vai definir aqui no Tarô, pessoal, se tem um vencedor para essa partida, hein? Vamos lá, então. O Grêmio vai vencer o Corinthians. Quarta-feira, dia 31 de julho, é o jogo de ida, oitava de final. O Grêmio vai vencer o Corinthians aqui no Tarô. Vamos ver aqui as energias no Tarô para o Grêmio, jogando fora de casa, enfrentando o Corinthians. Jogo de ida, Copa do Brasil, oitava de final. O Grêmio vai vencer o Corinthians. Três cartas aqui no Tarô. Olha só a carta da Papisa. A carta do Mago e a carta do Mundo. Pessoal, olha só. É difícil também para o Grêmio, mas eu vejo uma situação um pouco mais favorável para o Grêmio. Uma finalização mais favorável, digamos assim. Tem muito forte uma questão de empate, porque tem uma certa condição, né? Que isso aconteça. Porque tem a carta da Torre, que também tem situações aqui de que tragam uma certa dificuldade para o time do Grêmio. Mas no Tarô, a carta do Mago e a carta do Mundo, que traz uma finalização positiva, ela pode trazer essa questão mais forte, né? Mais positiva para o Grêmio. E tem a carta do Sol também. Talvez a carta da Raposa aqui está representando que o Grêmio pode surpreender aí, né? O Corinthians jogando fora de casa. Então, pessoal, respondendo a pergunta aqui, Corinthians e Grêmio, eu vejo vitória para o Grêmio. Quarta-feira, dia 31 de julho, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.